O projeto Olho Vivo começa a ser implantado em Bom Despacho. O sistema de monitoramento começa a ser operado no ano que vem, a expectativa do município, junto, claro, com a Polícia Militar, os detalhes aqui. Uma câmera já está instalada ao lado do Cruzeiro, no bairro São Vicente, em Bom Despacho. A segunda foi colocada na Praça da Matriz, entre as ruas Faustino Teixeira e Alferes Tavares, no centro. Inicialmente, instalaremos em Bom Despacho 15 câmeras de segurança. Esses equipamentos serão instalados nos bairros, no centro e nas entradas da cidade. Com essas câmeras que fazem a leitura facial e de placas de veículos, será possível reforçar o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e, assim, aumentar a segurança da população. O sistema de monitoramento Olho Vivo será em parceria com a Polícia Militar. As câmeras serão operadas por funcionários contratados pela Prefeitura Municipal em um processo supervisionado pela Polícia Militar, que também será responsável pelo treinamento necessário à execução do serviço. A instalação das câmeras custou R$ 263 mil e foi custeada pela Prefeitura. O monitoramento será feito no centro de comando integrado, que vai funcionar junto ao centro de operações da PM no batalhão. Tão logo alguma situação suspeita seja identificada pelas câmeras, uma viatura será acionada via rádio de comunicações e se deslocará ao local para verificação. O Olho Vivo deve começar a operar no primeiro semestre do ano que vem. Esse projeto Olho Vivo, eu acho muito importante para a população, pois temos sempre a certeza que tem alguém olhando por nós. Bom, é um projeto que se mostra eficiente em outros municípios, não é? E que vai sendo ampliado em outras cidades também. Bom, Deus paixa agora investindo. É isso que nós sempre vamos esperar, não é? Do imposto que a gente paga. É a segurança pública, tendo um investimento justo e necessário. Não é por que que acontece? Esse tipo de situação de monitoramento, você está sempre de olho no que está acontecendo em tempo real, principalmente no centro da cidade. Você tem um comércio mais seguro, em alguma situação de um assalto e fuga do bandido, as câmeras de segurança ajudam no auxílio para chegar até o criminoso. E é isso, anúncio positivo, importante e quem ganha sempre é a população. E os números vão reduzindo da criminalidade.